Gente, que honra receber esse grande artista aqui no meu canal. Vou apresentar pra vocês logo em seguida. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Elimar Santos, querido. Gente, eu juro que eu estou assim, tremendo. De verdade. É frio, né? É muito frio. Não, é porque você está aqui no nosso canal, aqui do meu lado. Você é um artista muito incrível. Você consegue trazer pro palco uma coisa impressionante. Acabei de assistir o show dele aqui no Bar do Nelson. Obrigada, Lília Gonçalves, por nos receber aqui. E como o público te ama, né? Como o Brasil te ama. Sabe o que eu acho legal assim? Eu dou muita entrevista pra pessoas que nunca assistiram o show. Então, é muito bom falar pra alguém que acabou de assistir. Que sabe o que tá falando, né? Tem gente que aí começa a perguntar, não é uma bozeira, não? É legal quando alguém vê o que você faz. E aí conversa em cima daquilo que viu. Sim, sim. Então é legal. É bom eu sentir essa tua emoção. Porque ela é verdadeira. Você tá aparecendo, tá assistindo. Eu dancei com você. A gente canta de tudo. E todo mundo canta contigo. Mas a gente só vai voltar um pouquinho lá no Morro do Alemão. Você era muito danado. Mande aí. Você era muito danado quando era criança. Era. Eu costumo dizer que eu era do corriscado. Eu era. Eu era. Eu dei muito trabalho. Minha mãe e tal. Acho assim que eu tinha tudo pra ele parecer doido. Parecia pra outra parada. Entendeu? É mesmo. É verdade. Mas. É vida. Quando Deus põe a mão, não tem jeito. Eu sou filho de uma empregada doméstica. Não cheguei meu pai. Não sei quem é minha mãe. Uma guerreira. Tem mágoa do teu pai? Não posso ter mágoa porque eu não sei quem é. Entendi. Não dá pra ter mágoa. Minha mãe me deixou esse espaço. E eu também não tenho espaço dentro de mim pra mágoa. Não tem. Eu não tenho. Eu quero ser feliz. Você também é tão amado, né? É. Eu não tenho esse espaço. Então assim. Eu fico muito feliz porque minha mãe é uma guerreira, sabe? Eu tive uma vida complicada. Eu fui quando criança eu fui parar em performatório. Eu depois eu morei na rua com o telefone. Uma série de coisas. Isso tudo, sabe? Eu na adolescência eu dormi. Eu dormi na rua. Não tinha uma família. Você passou toda essa dificuldade. Mas. Eu não sei se foi dificuldade. Eu acho que foi um aprendizado, sabe? Acho que foi uma faculdade. E hoje você vê tantos artistas que estão aí na mídia e que conseguem uma fama tão rápida e desprezam as pessoas, não tratam bem as pessoas, não tratam bem a imprensa. E você passou por tudo isso. É um artista tão consagrado e consegue hoje lidar tão bem com a fama, né? Essa coisa do tratamento, assim, eu acho que tem que ter uma coisa que eu não entendo, sabe? O artista, ele se desespera. Hoje? Hoje é mole até com essa coisa das redes sociais. Não, cara. Eu vendi o meu ingresso do Canecão na parte das pessoas. Não tinha redes sociais. Era de porta em porta. Hoje é mole você fazer, sabe? Você dá um pum e faz sucesso na internet, né? Na internet. Você faz sucesso. Bota a bunda na janela e faz sucesso. Então, sabe, é uma outra parada. Agora, em relação, independente de quem faz sucesso com muito talento, com pouco talento ou sem talento nenhum, seja lá o que for, você conseguiu fazer sucesso, e se alguém tem que parar pra pensar, que ele luta pra caramba pra ser alguém, aí depois ele quer se esconder atrás de um óculos escuro. É verdade. Aí ninguém pode chegar perto, ninguém pode tocar. Não. Sabe como? Antes ele fica rastejando pra ganhar público. É. Quando ganha, aí ele quer, ele se acha. Não se acha não, cara. Porque eu agradeço muito as pessoas. Porque, na verdade, eu tenho que agradecer as pessoas, porque se eu sou quem sou, tenho que ter, estou onde estou, eu devo lutar às pessoas que me deram. Eu não tinha porra nenhuma na minha vida, cara. Sabe? Eu não sei sonho. Entendi. E você teve grandes parceiros na música, né? Também, né? Eu tenho grandes parceiros. Lancei algumas pessoas. Onde você lançou? Mas eu lancei um compositor maravilhoso chamado Altair Veloso. Sim. Né? Mas, assim, meu grande parceiro. Quando você chegou... Meu maior parceiro. Meu pai. Ele dizia pra todo mundo que era meu pai. Ele dizia pra todo mundo. Eu era o filho cantor que ele não teve. E dizia. Todo lugar que ele ia, ele dizia que era filho dele. O chão dele era escrever o meu livro, que a gente não escreveu, porque eu fui muito preguiçoso. E fizemos música junto. Ele dirigiu alguns espetáculos meus, que é o maior... Eu digo pras pessoas que o mundo das artes teve dois gêneros. Um deles é essa pessoa que eu tô te falando. O outro é o Charles Chaplin. E o que eu tô te falando é o meu paizão eterno, Chico Anísio. Que maravilha. De uma importância na minha vida que você não pode imaginar. Chico Anísio foi importante pra você em tudo, na questão... Então ele ainda te ajudou, inclusive? Muito. Ele entra na minha vida. Financeiramente ou doce? Financeiramente não, porque quando ele entrou já não precisava. Que impensação. Né? Mas se precisasse ele estaria junto. Que maravilha. E financeiramente também, porque ele me dirigia e tudo não me cobrava nada. Então me ajudar financeiramente eu não gastava dinheiro. Ajudava. Me ajudava. Ajudava. Então assim, mas o Chico entra na minha vida no momento em que eu tava vivendo muitas decepções na carreira. Seu Chico. Muito mal. Eu estava muito mal. Uma depressão ferrada. Você teve depressão? Eu não podia, imagina, eu fui página inteira nos jornais do Rio de Janeiro falando ao Guerreiro Feliz. E hoje? Eu não podia. Eu moro no Edom, ali na Delphi Moreira, de frente ali para as minhas cagarras, tinha uma cobertura. Eu não chegava na minha varanda comigo. Mas você se trata até hoje? Não, não me trata. Não, meu tratamento é o meu joelho dobrado no chão, o meu altar na minha casa, e com ele eu posso tudo. Com ele? Ah, ali é o meu tratamento. Então eu consegui sair assim. Eu tinha muito medo de me ficar dependente de alguém que me colocasse, sabe? Deve ter assim que me colocasse. Então eu dizia, não, eu entrei nessa sozinha, eu vou sair dela sozinha, tem que sair disso. E eu saí. De vez em quando eu sinto sintomas, eu digo, epá! Mas não... Falar é a zoeira. Não, não, não. Eu ajo ele todo dia. Essa música que eu fiz com o Chico, que eu cantei hoje, ele mata o outro Santos, é porque eu sou um cara de muita emoção mesmo. Eu tenho meu altar na minha casa. Eu, não só na minha casa, mas onde eu estiver. Eu não boto pé na rua sem orar um terço. Hoje eu orei meu terço no hotel, para sair. Não, não sai. Tem que falar, mas eu vou ser urgente. Tem que esperar. Eu vou orar um terço. Eu não boto pé na rua. De verdade. E a fé move a minha vida. É verdade. Eu li uma história que você foi noivo de Fafu Siqueira. Ah, isso foi no... Isso foi no programa qual? Até vou fazer esse programa de novo agora, que foi... Como é o nome do programa, Luiz? O que eu vou fazer? Luiz. Luiz, qual é o nome do programa? Fica atento. Qual é o nome do programa que eu fiz da Fafi, do negócio do noivado, que a gente contou? Popstar. Eu vou fazer agora de novo Popstar. Vai voltar. Eu vou fazer de novo Popstar. Você foi noivo. Não, mas a gente, porque a gente era moleque, eu, Fafi, e a gente começou nos festivais estudantis. Ah, tá. E a gente, a Fafi ganhava a melhor intérprete em tudo. Eu cantava a música que ela fazia. E a gente papava os festivais todos. As pessoas odiavam a gente, não queriam deixar a gente ficar no festival. porque a gente ganhava tudo. A gente ganhava o festival, eu era o melhor intérprete, eu era masculino, eu era o melhor intérprete feminino. Então, assim. E aí, não está do jeito. A gente ficava junto com a gente namorado. E Sacrinha? Eu fui calador de exportação, né? Eu cantava a música. Quer dizer, tanto se eu cantei, mas quem me marcou no programa, eu falei, quem é o cavaleiro? Que venda, cara, assim, Sacrinha foi... Cara, eu venci o programa do Sacrinha, ele me tirou do programa, colocava no programa dos profissionais, colocando essa música. No domingo era a discoteca do Sacrinha, na quarta era... No domingo era a buzina do Sacrinha, na quarta era a discoteca do Sacrinha. Então, eu ganhei na buzina, ele me botava na quarta, cantando a música, que era gravado por o Rony Vol, mas ele botava eu cantando a música no programa. Cara, ele foi, ele foi na minha casa, lá em Ramos, lá na rua, na rua, e o Heber falou do carinho também, que ele poupou, tinha pelo Sacrinha. O Sacrinha tem um espontado muito grande, na vida de muita gente, eu e o João, e o João falou muito bem de você, inclusive. Ah, o João falou assim. Querido, né? É um querido. Um grande imitador, não é um querido, é um querido, eu fiquei com uma pena uma vez que o Brasil ficou picando para ele, não estava reconhecendo as coisas, que ele teve que sair, graças a Deus ele voltou, mais forte do que nunca, eu gosto muito dele. Ele vai, como é que você vê a música? Eu vejo a música muito bem. É um momento. É claro que, em todo momento da música, a gente teve onde a vaca faz, o Boi Vadeiras, né? Tem sempre essas coisas. Mas 21% tem 3%, 5% no máximo dessas coisas, e 95% é de uma música de qualidade, hoje é o inverso. Você tem 95% de música, 95% olha lá como uma música de qualidade, porque os valores são outros hoje. Hoje já não é mais a garganta que canta, é a bunda. Então é uma coisa complicada. É, e quando você escuta, deve ficar apavorado, porque você... Não fico apavorado, porque eu atingi, eu faço o meu trabalho, cada um faz o seu, e acho que quando o mundo até, esse, que é uma música que pode não ser muito legal, tem o mérito dele, porque você está fazendo sucesso, tem quem gosta daqui. Mas não dura tantos anos de carreira, quanto muitos anos? a tristeza é que você vê uma música em extinção. Uma música em extinção. Você não vê surgir assim, sabe, dificilmente, né? Agora, claro, tem umas coisas que surpreendem, eu falava agora da Ana de Mila, que eu gostava muito. Aí eu vejo a Nujeriza fazendo esse trabalho que ela fez agora, no negócio. Sobre-se famosos. Sobre-se famosos. Aí descobriu a Ludmilla, que não tem cheiro. E a Nita? Então, a Nita também é maravilhosa. Grande artista, empreendedora, né? Então, assim, só que o mercado pede coisas, e elas olham o momento, o mercado pede, elas fazem o que o mercado pede. Hoje dá pra... Aí quando dá uma oportunidade de mostrar outras coisas, elas arrebentam, cara. Nossa, essa menina Ludmilla, o que a gente voca a pé? Sensacional. Hoje você olhando assim, qual o estilo de música que você não gosta? Ah, eu gosto, meu estilo não tem estilo, Então, eu gosto de tudo. Aliás, meu som mostra isso, que eu canto todo tipo de canção. Hoje eu não cantei nem rock'n'roll, medo do rock'n'roll, entendeu? E assim, é... Eu gosto de cantar, eu sou um contador de história. Então, se a história é bonita, ela tá no rock, eu canto esse rock. Se tiver no forro, se forro, se forro, se forro, se forro, se forro, Então, eu sou um contador de histórias, eu não tenho essa coisa de, eu canto todos os ritmos. Que maravilha. Né? Então, É um artista complexo. É. Agora, desculpa, mas quando desistir, quando tu vê o coração, a gente foi, É. Mas é romântico. A gente ama, ama ouvir ele mar cantando, gente, vocês não têm noção o quanto o show foi esse. Não, vou te achar, Não é verdade. Quem falou muito pra mim foi meu esposo e a minha sogra. Até era de pangu, né? De pangu. E ele falou muito bem de você. Agora, eu preciso te perguntar também o seguinte, como você questionou, as pessoas têm uma dúvida e questionamento sobre a sua questão, sobre a sua condição sexual? O que você tem a dizer? Muitos questionaram, não é mesmo? Quando a gente leu outras notas sobre isso? Nunca liam. Não, você falou o contrário. Até porque eu me reservo o direito de ter a minha vida, independente de qualquer coisa, eu sou um cidadão, não tenho uma vida aberta em sentido nenhum. Não sou discreto, sou um pessoal que eu não frequento lugares, não sou rosto de festa, sabe? Eu só vou ver um show onde eu gosto muito, de alguém que eu gosto muito, de verdade, eu não vou aparecer, não, sabe? Aqui ou ali, não. Não precisa. Não, não é isso. Não é meu. E eu acho que a condição sexual de qualquer pessoa é um problema dela, com quem ela deita na cama. Se existe um território que ainda é livre, é a nossa cama. Então, acho que isso tem modos. E eu sou o papo a todo a obra, se eu gostar, eu vou. Não tem esse babado? Não, foi o tempo. Não tinha um tempo atrás, imagina os dias de hoje, da turma liberado. É claro, cara, você se entende, imagina. Não, e assim, eu tenho um lápis de você, a gente não é mais idade do que eu, assim. Não é mesmo. Agora eu tenho que mudar isso que eu já, se eu for velho aí. Para, né? Para com isso, você já está quantos anos. Não, eu tenho 67. 67 anos, essa cara, não muda, né? Não muda. Uma coisa... Ah, sei lá, cara. O pique da dança. Para ser velho é que você tem idade, para ser jovem, qualquer idade séria. Mas aí você... Eu trabalho em uma coisa que é legal, que é a sensualidade. E a sensualidade não envelhece. E as mulheres gritam... a sensualidade não envelhece. Entendeu? Você se sente esse cara sensual? Não, eu não. Eu sou muito estudo. Eu não sou sensual. Mas aquele cara do palco é meu. É verdade. Aquela entidade é... É verdade. Aquela entidade é... Cara, quando você sobe no palco, você transforma, você... Tua postura... Deixa eu te falar disso. Eu sinto quando vem essa coisa que vem. É, chega a arrepiar. Eu não quero não saber de onde vem. Deve que vem assim. É uma coisa... É muito vaidoso. Você é muito vaidoso também no palco? Só no palco? Nossa, no dia a dia. Eu não deixo ninguém entrar na minha casa que vai se decepcionar com ele, entendeu? O que vai esperar? Não, a gente vai esperar chegar na minha casa e achar aquele... Ah, eu vou procurar, eu vou procurar, ok? Eu vou procurar uma roupa até retira. É mesmo? Eu vou procurar uma boa, mas limpinho, né? Limpinho. Mas assim, não, eu sou muito largado. Meus amigos falam assim, eles ficam lá, eles ficam lá. Por que você vai botar essa roupa de novo? Ah, eu vou. O palco, eu fico desesperado nessa pifo. Eu ligo pros lugares. Gente, que roupa que eu cantei a última vez? Tô mal medo de voltar com a roupa. Meu guarda-roupa. Ele não imaginava você em casa toda arrumadinha. É ruim, hein? Não, imagina, eu fico no telhado consertando telha, fazendo obra, fazendo coisa em minha casa, em casa. que maravilha. Ai, que bom, porque eu não posso deixar de desistir. Então, a gente também tem que agradecer. Tem que desistir, né? Tem que desistir. É, tem que desistir. Olha, a Fili Má, eu quero te agradecer, com um bate-papo super bacana, a gente conhecer um pouco mais de você. sinceramente, quando tiver no Rio, a casa está lá à disposição. Não vai bate-volta, não. Eu não vou, não. Não vai bate-volta, não. Obrigada. tem casa no Lebron, tem bambu, tem bambu, tem bambu, também se desistir. Obrigada, muito obrigada, meu amor. Siga ele lá nas redes sociais, quais são as redes sociais? Tem Instagram? Hoje, não precisa nem se falar nada que nego acha, né? Ah, pronto. Tem Instagram, ele é uma santo oficial, tem lá. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Então, siga a gente também nas redes sociais, arroba lisa.com.br, blog da lisa, e www.lisa.com.br. Quero agradecer muito a minha querida amiga Lília Gonçalves aqui, João Pontal. Olha que tudo, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo. Falou, Lima. Tchau.